Tudo bem, pessoal? Obrigado pelo Alcântico. Nós estamos aqui num dia muito especial. Nós vamos dar, nesse momento aqui, o primeiro passo para a grande vitória da transformação do Brasil. Nós hoje estamos nos filiando ao Partido Liberal, ao 22, o partido do presidente da República. E estamos aqui, nós somos um soldado de Bolsonaro, por isso que é uma alineia muito grande. Hoje a gente está nos filiando ao partido que ele se filiou e, com isso, ajudar o nosso presidente. Todos nós aqui somos fieles ao conservadorismo, somos cristãos praticantes. Nós sabemos o que queremos para o Brasil e eu digo para vocês que o meu coração hoje está alegre. Todo esse pessoal aqui, porque nós somos fiel. Nós somos fiel a um projeto que está libertando o Brasil. Nós vamos para a vitória, porque esse projeto, nós temos a certeza que ele é abençoado por Deus. Pessoal, realmente é tudo que o delegado falou. O importante é estarmos junto com o nosso presidente. Quero agradecer aqui o nosso presidente regional, o doutor Simão Gonçalves, que vem nos dando toda a coisa necessária. E todos aqueles que fazem essa nova casa. A sociedade brasileira, ela já começou a se libertar. Nós vamos dar o grito final do Liberta Brasil. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. Brasil acima de tudo e Deus acima de tudo.